Excelentíssimo senhor governador Eduardo Campos, senhor secretário de Estado, nosso querido doutor Antônio Figueira, senhora secretária de Saúde, a Belice, minha querida amiga Margaro Guerra, vice-prefeita, senhores vereadores, meus amigos prefeitos de toda essa região da Zona da Mata, a pessoa do presidente do comando, a Zona Belarmino Vasco, quero abraçar a todos, abraçar aqui os nossos queridos deputados de todo o nosso estado de Pernambuco, em nome do deputado Antônio Moraes, quero abraçar a todos os deputados, nossos amigos, senhores secretários do município de Carpinas, todos os nossos queridos funcionários da Saúde e da Educação, tantos os amigos aqui presentes da Secretaria de Obras, da Secretaria de Cultura, e falar em Secretaria de Cultura, quero abraçar aqui a nossa Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Papina, da Caixa do Rio, suplente de deputada do estado de Pernambuco, abraçar os empresários, os agricultores, abraçar todos, desejo da alegria de estarmos aqui hoje inaugurando a nossa SAMU, recebendo a duas viaturas que estão sendo ganhando, o município que está recebendo do governo federal e do governo do estado de Pernambuco. Meu caro amigo, governador Eduardo Campos, nós estamos hoje aqui inaugurando não só o SAMU, mas também uma obra de 400 mil reais de calçamentos, e terminamos hoje esta obra de calçamento para a acessibilidade da viatura que irão ficar aqui no nosso espaço chamado SAMU. Então, são investimentos que estamos fazendo, estamos construindo casas populares, investimentos de um milhão e meio, estamos construindo um ginásio de esporte com recurso próprio, perto de um milhão de reais, para que a gente possa desenvolver o município de Carpina e ajudar, que a nossa obrigação de prefeitos, nossos amigos prefeitos sabem disso, e ajudar ao nosso querido Eduardo Campos, o maior governador hoje do Brasil, do Brasil, a governar Pernambuco, a desenvolver Pernambuco, a melhorar a saúde de Pernambuco, a melhorar a educação. Nós, como carpinenses e pernambucanos, temos palavra para agradecer o esforço que o senhor tem feito nesses sete anos, para desenvolver Pernambuco e desenvolver, quem sabe, até o Brasil. Dizer o senhor que Carpina hoje também tem escola de horário integral. Este ano, a nossa secretária, a mão que a guerra implantou em Carpina, duas escolas de horário integral, escola municipal, fazendo esforço para preparar o cidadão carpinense, as nossas crianças de seis anos, de oito anos, que será o futuro de Carpina e de Pernambuco e do Brasil. Agradeço a todos, a todos os amigos, os ACS, que me comprometi de efetivar, e irei efetivar, os nossos ACS de Carpina, que é uma dívida do poder público, que nós temos de resgatar, meu caro amigo, o secretário, doutor Antônio Figueira. E Carpina, o prefeito, o Carlinhos do Moinho, é uma meta nossa, é um compromisso nosso. E nós iremos, se Deus quiser, efetivar as nossas ACS do município de Carpina. Agradecer a todos, a agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde, e todos os secretários que têm me ajudado, aos vereadores que têm me ajudado a fazer, a tocar esta gestão que nos está farta, que nossos amigos prefeitos, está aqui vários amigos prefeitos, amigo meu, e o governador sabe que a gente tem sofrido muito. Mas a gente, prefeitos, temos a honra e o prazer de agradecer o Fundo de Desenvolvimento do Estado, o FEM, que o senhor criou, que nossos municípios de Pernambuco, Carpina, está recebendo este ano perto de 2 milhões de reais de ajuda do Estado. E eu conversando com o doutor Tadeu, hoje à tarde ele me perguntou onde eu estava investindo, e nós iremos investir, governador, no coração dessa querida cidade, que são nas praças, que as obras vão começar daqui a 15 dias, que a licitação já foi fechada, e o dinheiro que o senhor mandou para a Carpina, que está guardado na conta, iremos começar as obras. Uma obra de mais de 2 milhões, para que a gente possa ainda mais melhorar o nosso município. E o nosso governador, que investiu nos últimos dois anos, meu caro amigo Antônio Moraes, na Compesa, a Compesa fez uma obra aqui de quase 11 milhões de reais, ou mais de 11 milhões de reais, e não resolveu o problema da água, mas resolveu o problema das tubulações. E tenho certeza que a Compesa, hoje eu conversei com o nosso presidente da Compesa, e ele me disse que, na próxima, quarta-feira, quero convidar já aqui a população, para audiência pública lá na prefeitura, convidar os vereadores, queremos ter uma audiência, o que ele vai mandar, ele vai vir, ou vai mandar uma pessoa, ele vai vir, segundo o nosso governador, está aqui confirmando que ele vai vir para conversarmos, e tenho certeza, que o nosso querido governador vai resolver o problema da água de Carpina. E se Deus quiser, meu amigo, amigo dos pernambucanos, me permita, meu querido governador Eduardo Campos, daqui a um ano, nós queremos estar trabalhando para fazer o senhor presidente. Meu Deus, obrigado! Portanto, as palavras do prefeito de Carpina, Carlinhos Moinho, também registrar a presença do diretor da...